Demais o show do George Awards desse homem! Adorei! Que graça! Daí uma parinha pra vocês daqui a pouco no palco teve Deus! E os vampiros, todos os meus vampiros de regredo, que enceleram a foca da vida! Gente, hoje só tem fera pra receber a prancha, hein? Vamos lá, espero que todos recebam! E escolher o naturo todo mundo! E aí, hoje a dia!